E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da lei 10.826. O guarda municipal possui o registro, comprou a arma certinho, tem ali a arma sob sua guarda, decide portá-la sem ter o porte. É pego, conduzido à delegacia, tem um inquérito, um processo, é condenado, por exemplo, por porte ilegal de arma de fogo. Caso o novo Estatuto do Controle de Arma de Fogo, Projeto 3722-2012, que está pronto para ir para o plenário desde 2015, mas por conta de falta de acordo no Congresso, ainda não foi votado. Caso o novo Estatuto do Controle de Arma de Fogo seja aprovado. Esta condenação do guarda municipal por porte ilegal de arma, ou até mesmo, se ele não tiver ainda sido condenado, este processo, o que acontece com ele? Primeiro, nós temos que imaginar que o Projeto 3722-2012 vai prever algo diferente do que está hoje na Lei 10.826, dando a possibilidade de todas as guardas municipais terem seus agentes armados, tanto em serviço como fora deles, e também algo que não caracterize, mas como crime, o porte ilegal de arma de fogo daqueles que possuem o registro. Então, não é simplesmente o Projeto 3722 ser aprovado, que vai deixar aquela conduta do guarda municipal de ser crime. Pois, uma lei posterior, que deixa de considerar crime, uma lei anterior que assim definia, acontece o Obolício Criminis. O que é isso? Quando a conduta deixa de ser considerada criminosa, todos aqueles que cometeram aquela conduta, que foram processados e condenados, eles deixam de ter até mesmo os efeitos da condenação, seja a soltura, os registros, tudo, porque aconteceu o Obolício Criminis. Isso está no artigo 2º do Código Penal. Mas, a questão do porte ilegal de arma de fogo, hoje, como está na Lei 10.826, para que nós imaginássemos que todos aqueles que foram flagranciados no porte ilegal de arma de fogo, seja um guarda municipal, seja um cidadão ou um policial militar, qualquer pessoa, para que aconteça o Obolício Criminis, para que não seja mais crime aquela conduta, nós precisaríamos ter a previsão neste projeto 3722. E não adianta nem comentar ainda sobre ele, porque vai receber emendas, ainda tem muitos pontos a serem discutidos, e com certeza ainda não sabemos a redação final. Por isso que fica aqui como uma reflexão, porque já fizeram essas perguntas para mim. Caso a nova lei deixe de considerar crime o porte ilegal de arma de fogo, aí sim aqueles que cometeram deixarão de responder, ou cessar, os efeitos de uma condenação pelo porte ilegal de arma de fogo. Mas só nessa hipótese de nova lei, para ele ver que não é mais crime aquela conduta. No caso do guarda municipal, ele tem o porte de arma de fogo institucional e o pessoal. O pessoal, aquele que ele conseguiu, de repente, numa arma particular, preenchendo os requisitos previstos na Lei 10.826. Então, ele comprou a arma de fogo, tem o registro certinho, e o porte ele acaba não conseguindo, porque a Polícia Federal acaba não definindo o porte de arma para ele. Para que a conduta dele não fosse considerada crime, lei posterior deveria definir, diferentemente da Lei 10.826, não considerando mais porte ilegal de arma de fogo. Por exemplo, para guardas municipais que tivessem armas registradas em seu nome. Aí sim, nós teríamos o aboliço de crimes, pois a figura teria mudado. Mas são hipóteses, são ainda ideias, conjecturas jurídicas, que nós fazemos aqui, porque quando é discussão de momento, nós achamos interessante nos posicionar. Claro que sempre vai ter posições contrárias, divergentes, mas aí nós aprofundaríamos bastante no direito. E a ideia aqui é dar uma visão geral sobre a lei, mas de uma forma tranquila, para que você entenda também aquilo que nós estamos falando, sem ser especificamente um jurista. Forte abraço, fiquem todos com Deus!